Olá, galerinha! No vídeo de hoje eu estou aqui porque eu vou gravar um Arrume-se Comigo, pessoal, porque a gente vai ver o jogo. Mas eu vou falar de que vai ser, né? Vocês vão descobrir só no final quando a gente vier lá. Ai, que maldade, cara! Então, já vai deixando seu like, inscreva-se no meu canal, que não precisa ser inscrito. E também não esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade, que tá muito legal. Então, simbora! Estamos aqui, eu estou com essa roupa bem bonita aqui porque eu estava pegando a coreografia de Talk the Talk, do Twice. Que, inclusive, já peguei a coreografia em dois dias, tá? Estou me sentindo muito chique. E pra qualquer um que aparecer na minha frente vai falar Oi, tudo bem? Eu sei a coreografia de Talk the Talk, que eu aprendi em dois dias. Tô bem, galerinha! Enfim, estou um pouco morta porque decidi que eu tentaria dançar bonito, que nem a Dihil. Não deu muito certo, ela dança dez vezes melhor que eu e dez vezes com mais energia que eu, né? Então, não ficou muito bom. Mas tudo bem. Enfim, são cinco horas que a gente tem que sair de casa. São cinco e dez. A gente tem que sair de casa cinco e quarenta. Eu já sei a roupa que eu vou usar, então isso me facilita muito que eu posso perder vinte minutos na maquiagem, porque a roupa eu já tenho. Então, vamos começar com a maquiagem. Eu estava fazendo delineado, só que meus delineados recentemente não estão dando certo. E eu estou perdendo muito tempo fazendo delineado. Mas como eu sou brasileira e não desisto nunca, eu vou tentar de novo. Já volto. São simplesmente completamente diferentes um do outro, mas eu estou sem paciência e toda vez que eu estou fazendo, está dando errado. Então, ela vai ficar assim mesmo. Ai, vai. Ficou bonito, vai. Nós classificamos como transtorno bipolar tipo 1 quando tem uma euforia que a gente desplena. Nossa, muito boa o delineado. Eu estava acabando comigo mesma há dois minutos atrás, mas assim, a vida é assim, gente. A gente fala mal da gente e depois a gente fala bem da gente. É? Enfim, meu cabelo está assim porque eu dormi com ele meio molhado ontem e aí acabou que ele ficou meio ondulado assim. E aí eu não sei se eu passo o preenche ou não, se eu deixo ele assim. Eu estou mais no deixo ele assim. Mas, não, eu vou passar o preenche. Agora eu vou passar esse bagulhinho aqui, que eu esqueci o nome. Máscara de cílios. Enfim, gente, esse meu... não lembro o nome disso porque não é máscara de cílios que eu chamo. Então, eu vou chamar de máscara de cílios. Mas a minha mascarinha... mascarinha! A minha mascarazinha de cílios já está acabando e... Fazer o teste, passei muito desse lado, sabe não? Quando eu fecho o olho, ele coisa e está saindo no livro. Beleza. Então, ó, ficou assim. Caso alguma marca queira me mandar delineador e esse bagulho que eu esqueci o nome, máscara de cílios, pode me mandar, porque esses meus dois estão acabando. E o meu delineador já está com a ponta muito ferradinha e ele está saindo pouca cor. Por mais vocês aparecem que está preto aí, eu tive que passar várias vezes para ele ficar com cor, porque ele está ficando meio cinza agora. Então, agora eu vou passar só corretivo, eu não passo base, eu passo assim, ó. Meu Deus! Passei demais. Então, ó. E tomar cuidado para não passar no delineado e não tirar ele e eu ter que refazer, que eu tenho certeza que eu não conseguiria refazer ele. Que deu certo, gente. Isso significa que o jogo que eu estiver indo ver, a pessoa vai ganhar. Certeza, o delineador deu certo. E aí eu vou passar um pouquinho aqui em cima. Por quê? Não sei mais o que eu passamos. Gente, eu sou péssima em maquiagem, tá? Mas, ó. Ficou bonitinho, vai! Agora, é o batom que já tem, que é esse meu, que inclusive está no fim já. Ele já está chegando no fim, que é esse meu Lip Glow Oil da Dior. Ele é a coisa mais linda do mundo todo. Gente, vale muito a pena comprar esse aqui e falar para vocês. E eles têm também o batonzinho. Eu estou doida pelo batom também. E esse aqui é o tom Rosewood, que é o número 12. Muito bom. Eu amo esse batom. Então, assim, é a melhor coisa que eu comprei. Para dar um brilhinho, eu tenho essa paletinha aqui. E ela tem um pratazinho aqui, ó. Esse prato aqui. Olha vocês aí. Onde eu apoiei vocês. Mas, enfim, ela tem um prato aqui e eu vou passar embaixo do olho aqui, ó. Não muito no canto, porque às vezes eu coço essa parte do olho. E aí, vai destruir todo o bagulho. Então, um pouquinho aqui no canto do olho também. Vindo um pouquinho mais para cima. Tcharam! Ó. Quase nem aparece, mas... Tá vendo? Então, assimzinho aqui, é brilho. Oi! Tchau! Dá oi para o meu vlog. E aí? Hoje vai ficar friozinho, mas eu estou indo com uma calça bem quente. E agora de manhã... Agora de manhã. E agora vai estar um pouco quente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levar o casaco. Vai estar 17 graus e lá é aberto. Então, eu não sei que vai ficar bem coisadinho. Vou mostrar para vocês esta calça que eu vou usar. Que é a brilhinha de estilo largo. E essa blusinha da fila. O legal é o contrato, né? A blusinha de manga curta. E a calça super quente da fila. Enfim, é isso. Agora eu esqueci de passar esse bagulho aqui. E sim, gente. Meu iluminador quebrou. Pessoal, então, ó. Look pronto. Acabou que eu troquei a roupa. Eu preferi essa. Eu achei que essa ficou melhor. Porque eu ia colocar esse aqui. Eu acho que não está calor suficiente. Agora está. Mas depois não vai estar calor, sabe? Para ir com ela. Então, eu acho que não tem esse estético. Cabelo, eu vou deixar ele assim mesmo. Eu acho que ele está ok. E eu tenho quase certeza que eu vou jogar ele para trás assim, né? Em vez de ficar com a frente para frente, vou jogar a frente para trás. Coloquei o Apple Watch para eu conseguir ir vendo o horário. e falar ok, falta cinco minutos para o primeiro tempo acabar. Eu não entendo muito de jogo, não. Mas eu gosto. Então, eu vou ir ver. E aconteceu uma coisa. E caso vocês não saibam o que é, o que aconteceu, vocês vão ter que voltar lá no vlog do vídeo passado para ver. Então, agora eu vou passar meu batom da Dior, como eu falei para vocês. Olha isso. Ele brilha muito, gente. E eu guardo ele na caixinha até hoje. Ele é especial demais para ficar na caixinha de maquiagem. Então, ele fica guardado. Temos isso aqui, que era para ser o meu iluminador. Mas que ele está funcionando assim. Ele só está soltando o vidro por tudo. Ah, mas ele está funcionando. Eu precisava achar uma cola, alguma coisa, porque a tampinha dele, na verdade, quebrou. Então, ela não está segurando ele. O tênis, eu já vou colocar no All Star. Eu já estou de meia. Então, é o All Star que eu vou colocar. E... E... Tcharam! Make. Basiquinha. E... Tcharam! É isso. E eu vou filmar lá quando a gente chegar, ou no caminho. Eu vou filmar para vocês conseguirem ver um pouquinho. E é isso. Ó, ó. Está vendo que ele já caiu direitinho? Ó, tchau. Vai só eles. Tô louca, dona Tchau. Tchau. Amo vocês. Vai com Deus. Tchau, Titu. Ó, lá. Eles e nossos amigos estão indo juntos. Vou entrar por aqui. Vai lá que eu estou entrando. Tchau. Vamos com Deus. Amo vocês. Cuidado aí. Tchau! Tchau! Duda, não esquece o casaco, hein? Tchau! Tchau! Tchau!